O nosso escuro me chama Estrela brilha Clara e Umbanda Aí vem os moros me chama Que vem de Arruanda Estrela brilha Clara e Umbanda Aí vem os moros me chama Que vem de Arruanda Porque o nosso escuro me chama Que vem de Arruanda Olá Umbanda Olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim Eu sou Renato Tchalhã E seja muito bem-vindo A mais um Devaneios de Umbanda Se você é novo aqui no canal Acabou de chegar, caiu de paraquedas E viu um louco ouvindo o ponto de Umbanda Tocando a tabaque no volante Seja bem-vindo meu irmão Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade Espero que você encontre o que você procura aqui Ou nos canais dos nossos irmãos Que a gente tanto indica, recomenda Paulo Dogeiro, Márcio Caim PH Adélio de Simões, Beto Angeli E tantos outros que fazem um conteúdo Riquíssimo de Umbanda Para a internet Para você que já é família Devaneios Curte, comenta, compartilha Curte, comenta, compartilha Compartilha, compartilha, compartilha E vamos fazer o nosso canal crescer Vamos aumentar a família Como sempre Pois bem Descrição Na descrição do vídeo tem um link Para o ebook gratuito De educação mediúnica Do Paulo Ludogeiro Tem também No mesmo link Os dados do curso EAD que ele dá Sobre educação mediúnica O ebook é gratuito O curso Claro que não Tem um investimento pequeno Perto do retorno Que vai te dar Esse curso Eu tenho certeza Pois bem O que nós falaremos hoje? Eu recebo muitos questionamentos Muitos, muitos, muitos Com a seguinte dúvida Renato, mas eu estou mesmo incorporando? Eu sou o mesmo médium? Eu morro de medo de estar errando? De estar errado? De estar fingindo? De estar mistificando? De estar Em um estado de animismo completo? Dessa forma Prejudicando A mim e aos demais? E eu percebo Nesses questionamentos Que tem uma Em muitos deles Tem uma mesma linha De raciocínio Que eu vou compartilhar Aqui com vocês E eu espero De verdade Que seja Que esclareça De uma vez por todas Hoje em dia Com a de venda Das redes sociais Da internet Do Google A pessoa começa A trabalhar Num terreiro de Umbanda Aí ela desenvolve Aí ela incorpora E aí Um belo dia A entidade Passa pra ela Um nome Vamos imaginar aqui Que ela passou Caboclo Pena Verde Que bênção Graças a Deus Que coisa linda Caboclo Pena Verde Meu pai Obrigado O que você Médio faz? Chega em casa E vai no Google História do Caboclo Pena Verde Não satisfeito Com você procurar Você encontra A história Do Caboclo Pena Verde Aí Eu não sei Tá Mas eu vou aqui Montar uma história Era um Caboclo Que vivia Na região X E falava Em Tupi E Que sofreu Uma flechada Na perna E por isso Andava mancando E não sei o que Tá E aí você pensa Peraí Falava em Tupi Tomou uma flechada Na perna E andava mancando Mas O meu Caboclo O Caboclo Que trabalha comigo Quando ele falou O nome dele Ele falou Em português Normal E ele se comunicou Em português E vou mais além Eu não sinto nada Ele não anda Mancando da perna Por exemplo Ele anda normal Meu Deus Eu não tô incorporado Eu não tô incorporado Eu não tô sentindo nada Meu Deus do céu Eu tô mentindo Eu tô mistificando Daí Gera Um milhão De outros Questionamentos Que só vão te atrapalhar Então vamos lá Tem um conceito Que eu acho Que ele já Tá tranquilo Pra mim Pra você Pra todos nós Mas eu vou reforçar Aqui rapidinho Nós sabemos Que não existe Somente Uma entidade Um pena verde Certo? Não existe só um Sete flechas Não existe só um Caboclo arrancadoco Não existe só um Caboclo sete espadas Perfeito? Se fosse assim Só um Você imagina Em dia de gira Vamos imaginar Aqui Quinta-feira Que é o dia de gira De caboclo No nosso terreiro Que tem a sessão Em diversos terreiros O pena verde Vai chegar como Nesse terreiro? Porque ele tem Que aparecer em vários E se for um só Tem problema Então a gente sabe E já entende Que existe um Caboclo original Pena verde Que carrega uma série De mistérios únicos Daquela entidade Da linha de Oxóssi Da falange XPTO Enfim Não vem ao caso agora E Dessa luz inicial Desse caboclo inicial Existem vários Caboclos Pena verde Perfeito? Tá tudo bem? Estamos combinados? Analogia Simples E até boba Banco Bradesco Embaixo do Banco Bradesco Existem diversos Trabalhadores Bradesco Certo? Ah, é fulano do Bradesco Ah, é o fulano do Bradesco Meu gerente do Bradesco Seu gerente não é o Bradesco Ele é uma pessoa do Bradesco Ou qualquer banco, tá? No nosso caso Caboclo Pena Verde Diversos Caboclo Pena Verde Que quando entram Pra essa falange Pra essa linha De atuação Eles tiram A sua identidade original E vestem A entidade A A A A Vestem a personalidade Pena verde Vestem a forma Pena verde De trabalhar O mistério Pena Verde Pra trabalhar Tá? Partindo dessa Dessa premissa Você incorpora Com um caboclo Que tem o grau caboclo E que trabalha No mistério Pena Verde E essa tua entidade Esse espírito Que te acompanha Que te ampara Que tem um grau evoluidíssimo De evolução Ele sabe O que fazer E como fazer E ele não precisa Agir Como você lê O que deveria ser Pra que ele se manifeste Melhor ou menor Como Pena Verde O que que eu quero Te dizer com isso Eu quero que você Não coloque Caraminholas Na sua cabeça Que você viva Plenamente A tua incorporação Da forma Como ela deve ser Renato Meu caboclo Chega E ele não brada Nossa Que estranho Ele não faz O formato De quem vai Atirar uma flecha Não tem o menor Problema Meu irmão Não tem o menor Problema Renato Meu preto velho Chega e não fica Curvado Não tem problema Meu irmão Ah não Então eu acho Que eu vou ficar Eu curvado Pra aparecer Você só vai ganhar Uma bela Nas costas Sem necessidade O grande segredo É Se preocupe Menos Com o que os outros Vão pensar Da sua incorporação E se preocupe mais Em viver Visceralmente Viver na plenitude Essa incorporação A incorporação É única A incorporação Não é uma ciência Exata Não dá pra eu te descrever Tudo que você vai sentir É um momento Único teu É um momento Particular Teu É um momento teu Com o sagrado Com o divino Com tudo aquilo Que te envolve E que te domina Então se permita Viver isso Sem se preocupar Com o que A internet te diz Sem se preocupar Com o que você leu No Google Com o que você assistiu Aqui no YouTube Ou no Face Esquece disso Viva A tua Realidade Viva A tua Incorporação Eu já vi Caboclo Sete Flecha Que falava O português Corretíssimo Qual é o problema Ó Vou dar uma dica Pra vocês O caboclo Que anunciou A Umbanda Caboclo Sete Encruzilhadas Ele Se manifestava Com as Na forma Fluídica Do Frei Gabriel De Malagrida Um padre Que Foi queimado Na fogueira Da Inquisição Em 1755 Em Lisboa E ele falava Um português Fluente Corretíssimo Não falava Este Isto Nada disso Falava um português Perfeito Polido Polido Então E alguém Alguém Vai falar Que então Paisélio Não estava Incorporado Percebe Então viva Se permita Se entregue A isso Não se preocupe Se a tua entidade Fala de um jeito Ou fala de outro Eu já vi Entidade Chamando Os filhos Pelo nome Chama o Pedro Ali pra mim Qual é o problema Tá Então meu irmão Minha irmã Se entregue A espiritualidade Não existe Uma regra Não existe Regra Não existe Regra O que é que existe? Doação De amor De fé De esperança Aquilo Vai te dominar E aquilo Que tem que ser Não se preocupe Com conversas De bastidor Com conversas De corredor Você viu Fulano Incorporado? Ah Ali ó Quem julga Muito Né Eu já vi Gente Querendo julgar Nossa Mas fulano Lembrou De tudo isso? Eu não lembro Meu guia Nossa Eu não lembro De tudo que fulano Lembrou Mas essa mesma pessoa No meio De uma gira Incorporada Cumprimenta Todas as entidades E pula Uma De um médium Que talvez Ela tenha Alguma desavença Entidade faz isso? Por isso Meu irmão Não se preocupe Com esse tipo de coisa Viva A tua realidade Viva A tua Incorporação Tá? Eu aqui Não quero ser Dono da verdade Não sou Dono da verdade E me coloco A disposição De cada um De vocês Que se mantiverem Em dúvida Mesmo após Esse vídeo Me manda E-mail Todos os Meios de comunicação Com a gente Estão aqui Na descrição Do vídeo Pode me mandar Vamos conversar Eu peço E clicar no like É só passar Para o teu terreiro Inteiro Assistir Esse vídeo Mas eu vou colocar Um ponto Que eu adoro Que é um ponto Do senhor Arrancatoco Vou colocar aqui Espera aí Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Salve Que eu vou falar E aí Jurei Jurei Na fome E a guia E a guia E a guia E a guia Meu pai sabia que sou eu Sou eu, sou eu Meu pai sabia que sou eu Sou eu, sou eu Meu pai sabia que sou eu É cheio da casa onde eu sou você Meu pai sabia que sou eu 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 Oh, 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 oh. Meu pai sabe quem sou eu, guarda isso com vocês, meus irmãos, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.